Maconha da Goudin, tô jogando a pole, mas eu que vou apertar O beck tá bem puladinho, quero ver ele rodar Na banca que só cola monstro, verdejando o dia inteiro Parceiros de conceito, só moleque maloqueiro Fumando uma trave, tu sabe, olhos ficaram na chave Pequenos tipo japonês, estou louco, ziki track Te alocando, tempo voando, não pode faltar o chá Não tem hora, nem lugar, pra mim legalizar Sente a vibe positiva, cheiro do verdinho, a normalidade Tá bem Johnson, minha rotina é marola Sente a vibe positiva, cheiro do verdinho, a normalidade Tá bem Johnson, minha rotina é marola Sente a vibe positiva, cheiro do verdinho, a normalidade Está bem Johnson, minha rotina é marola Normalidade Está bem Johnson, minha rotina é marola Maconhada Guttin, joga na pole Mas eu que vou apertar I wanna love you, love you, love you Maconhada Guttin, joga na pole Mas eu que vou apertar O beck está bem voadinho Quero ver ele rodar Na banca que só cola monstro Verdejando o dia inteiro Parceiros de conceito Só moleque maloqueiro Fumando uma trave, tu sabe Olhos ficaram na chave Pequenos tipo japonês Estou louco, ziki track Te alocando, tempo voando Não pode faltar um chá Não tem hora nem lugar Pra mim legalizar Não tem hora nem lugar Pra mim legalizar Sente a vibe positiva Cheiro do verdino A normalidade Está bem Johnson Minha rotina é marola Sente a vibe positiva Cheiro do verdino A normalidade Está bem Johnson Minha rotina é marola Sente a vibe positiva Cheiro do verdino A normalidade Está bem Johnson Minha rotina é marola A normalidade Está bem Johnson Minha rotina é marola A cunhada God Então joga na pole Mas eu que vou apertar O baile está bombando O baile está bombando E você pode crer Murilo Azevedo Fonte do Funk SP P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Obrigado.